Tá meu corpo, tá vendo teu galo ali, ó Vou aproveitar aqui e matar a soldada roça Vamos ver se eu consigo pegar ele Que tarice, hein? 1, 2, 3, bora lá Esse animal aqui, ó Opa! Sem querer truncar É o time da roça, hein? Pode ir lá, rapaz Eleva um olé, hein? Vai dar parceira no tio Ah, agora E eu pego um filho Opa! Quase me mata do canseiro, hein, gente? Se inscreva aí se vocês gostavam de pegar a galinha Como morava na roça E aqui já tem vídeo de música, galinha E tem a quinta pedaço do lado disso também, né? Opa! Tá tipo um papagaio agora Tanto cheio de pose Se inscreva aí, gente Até a próxima Se é um papagaio e dá o pé louro Vamos brigar agora? Dá uma cristada, bebê Vou pôr ele lá no mundo Tá, faz um vídeozinho pequeno Não, be... Não, be...